Olá, nesse vídeo abordaremos os métodos de avaliação da composição corporal e a antropometria na escola. O interesse em avaliar, em conhecer os componentes estruturais relacionados à composição corporal se torna importante pelo fato desses componentes terem relações com a saúde e com o crescimento e desenvolvimento especialmente de crianças e adolescentes. A composição corporal é composta por componentes estruturais do corpo que são ossos, gordura e músculo. Existem diferentes métodos para avaliar esses componentes corporais. Dentre esses métodos, podemos classificá-los em métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos. Dos métodos duplamente indiretos, existe a antropometria. A antropometria nada mais é do que a mensuração de perímetros ou circunferências, peso corporal, estatura, diâmetros ósseos e espessura das dobras cutâneas. A avaliação da composição corporal por meio desses componentes permite avaliar os riscos associados à saúde nos alunos, especialmente aqueles que apresentam altos índices de gordura corporal ou baixos índices de gordura corporal. Proporciona um monitoramento das mudanças no crescimento em função da maturação e da idade e também permite identificar disfunções do crescimento. Então é de extrema importância, quando a gente se refere à antropometria, saber empregar técnicas e instrumentos de avaliação. Para tanto, é necessário que se siga um protocolo, ou seja, que a forma de mensurar esses componentes seja padronizada para ter uma precisão das medidas. A utilização das medidas antropométricas na escola, além de uma interpretação quantitativa, ou seja, eu consigo classificar, interpretar, analisar a partir de valores numéricos, eu também posso utilizar para uma avaliação qualitativa, ou seja, analisar o contexto sociocultural da comunidade escolar. Então, o professor de educação física, de posse dessas informações, ele pode planejar e executar intervenções considerando esses resultados obtidos por meio de uma avaliação antropométrica. Então, a partir dos dados antropométricos, dessas informações obtidas, eu posso realizar trabalhos interdisciplinares na escola, tendo um contato maior com outras áreas do conhecimento, profissionais que ministram outras disciplinas na escola, e contribuir para promover a saúde na comunidade escolar. Também posso trabalhar, de posse desses resultados, posso trabalhar temáticas atuais envolvendo o âmbito do esporte, envolvendo aspectos relacionados à saúde, à dança, às lutas. Grande parte das medidas antropométricas podem ser realizadas no contexto escolar, principalmente porque exigem equipamentos simples e são de baixo custo, como, por exemplo, o peso corporal, eu necessito de uma balança, e a estatura de uma fita métrica. Então, de posse desses resultados, eu consigo analisar a condição dos meus alunos e, enquanto professor, propor estratégias, ações para interferir nessa condição. Espero que tenham compreendido o conteúdo da disciplina. Bons estudos a todos! Bons estudos a todos!